A gente segue mostrando pra você como foi esse último dia de campanha antes do primeiro turno dos principais candidatos à presidência da república. A repórter Beatriz Manfredini mostra agora como foram as agendas nesse sábado do candidato do PT, o ex-presidente Lula. A menos de vinte e quatro horas do pleito, Lula saiu em carriata ao lado do vice-geral do Alckmin, da esposa Janja, do candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, e do candidato ao Senado, Márcio França. Eles cantaram jingles e acenaram para o público durante o percurso pela capital paulista. A concentração teve início por volta das dez horas da manhã, na esquina da Rua Augusta com a Avenida Paulista, região central de São Paulo. A chamada Caminhada da Vitória teve início por volta da uma hora da tarde, depois de um período de chuva, e terminou também na Rua Augusta, em frente ao Parque Augusta, com apoiadores e militantes. Mas eventos como esse não foram frequentes na campanha. Classificados como perigosos, a equipe da Polícia Federal vetou atos em que o petista tivesse contato tão próximo com o eleitor. Mesmo assim, nessa reta final, Lula fez na sexta caminhadas no Rio de Janeiro, na Bahia e no Ceará. Hoje, em São Paulo, um número maior de agentes de segurança foram envolvidos. Eles fizeram um cordão de isolamento em volta do veículo. Além dos policiais uniformizados, homens descaracterizados fizeram a segurança do petista. Observadores e atiradores ficaram posicionados em cima dos prédios por precaução e drones ajudaram no monitoramento do evento.